As organizações humanitárias pedem mais ajuda. Deborah Goyen é porta-voz do Plurão Mundial de Alimentação na África Austral. Um ano depois do Ciclone atingir a Beira, recorre a reconstrução, mas muito lentamente. As pessoas reabilitam tetos das suas casas, mas infelizmente no ano passado perderam toda a colheita por causa do Ciclone. E neste ano já perderam parte da colheita porque passam de calamidade em calamidade. Depois do Ciclone, as cheias destruíram a sua produção agrícola. O Ciclone Idai atingiu Sofala e Manica no dia 14 de março de 2019. No mês seguinte, o Ciclone Kenner atingiu Cabo Delgado com impacto em Nampula e Zambésia. Moçambique é um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas. No ano passado teve dois ciclones. O Idai foi um dos mais fortes alguma vez registrado no continente. Seis semanas depois foi atingido pelo Ciclone Kenner que destruiu o norte. E pela localização de Moçambique, e sendo um dos países mais pobres do mundo, podemos notar que a mudança climática tem impacto negativo nas comunidades mais pobres. E isso continuará a acontecer. Um dos países mais pobres do Brasil na África, podemos ver que o clima é impactado muito bem as comunidades mais pobres. E isso continuará a acontecer. Hoje, milhares como a Elisa sobrevivem da ajuda de organizações como o Programa Mundial de Alimentação. O papel do PMA é de apoiar a comunidade com alimentos, de modo que eles consigam ter força para poder recuperar esta situação, serem mais resilientes.